Música Sou o professor Ayrton, nós estamos aqui na escola municipal São Francisco de Assis, no assentamento São Francisco, no município de Formosa, nós já estamos aqui em uma escola já próximo de Flores e estamos aqui para apresentar o nosso projeto, que foi o projeto desenvolvido com a família dos alunos durante o período de pandemia. O nosso projeto foi o projeto, o tema Horta em Casa, para eles terem uma sustentabilidade com as famílias através desse projeto, uma alimentação saudável, uma alimentação de qualidade, para, durante esse período, eles terem algo mais a fazer junto com a família, com a mãe e o pai, e dando um procedimento melhor, um segmento melhor nas aulas que foram em casa devido à pandemia. Os pais aderiram muito bem ao projeto, eles se empenharam o máximo para desenvolver o projeto junto com os filhos, e a aceitação muito boa e a tanto que foi um êxito, a realização foi com muito êxito, muito bom mesmo. Eu fiquei surpreso pelo tamanho da repercussão, que não só depois o assentamento em cima daquele projeto, não somente as famílias dos alunos, mas também as famílias que moram no assentamento começaram a desenvolver esse projeto de Horta, que era um projeto carente no nosso lugar. Hoje, várias famílias já plantam, já colhem e até mesmo vendem para as outras famílias as hortaliças plantadas produzidas aqui no nosso assentamento. Deixo a mensagem o seguinte, as crianças, a escola é o futuro do nosso país. Não tenha medo de criar, de colocar para eles produzirem, porque a gente inicia a credibilidade e eles vão além da nossa expectativa. Basta dar oportunidade deles criar, deles fazer e mostrar o tanto que eles sabem. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL